Nestes tempos difíceis, nem todos podemos ficar em casa. Nós, das Frutas Brauna, igual a muitas outras empresas do agronegócio, seguimos trabalhando para levar frutas frescas e nutritivas a todos os brasileiros. Nós valorizamos os esforços de todos e seguiremos trabalhando e tomando as medidas de prevenção necessárias para continuar produzindo. Este é um dos nossos grandes desafios, sendo que a saúde de nossos colaboradores e de seus familiares é a nossa prioridade. A COVID-19 nos trouxe desafios e tem nos levado a trabalhar de forma criativa e eficiente para implementar as medidas de segurança e o distanciamento social que são recomendadas pelo Ministério da Saúde. Em todos os nossos locais de trabalho, em que ocorrem atividades coletivas, nós instalamos painéis acrílicos que ajudam a manter o distanciamento social enquanto trabalhamos. Estamos dando ênfase às normas de higiene e limpeza das mãos durante todas as atividades. Para isso, temos realizado uma campanha de capacitação que inclui material de apoio e audiovisual, onde enfatizamos as medidas que devem ser tomadas para impedir o contágio. Neste sentido, temos ampliado nossa capacidade de transporte para diminuir o número de pessoas nos ônibus e redesenhamos a distribuição de mesas em nossos refeitórios para diminuir os riscos de contágio. Instalamos pedilúvios em vários locais de acesso e estamos realizando de forma intensiva as práticas de desinfecção e limpeza das instalações coletivas. Seguiremos trabalhando não somente pelos que estão em casa, mas por todos os brasileiros que desempenham atividades essenciais para a superação desse desafio e a retomada da nossa economia. Queremos, de forma especial, agradecer aos profissionais de saúde que estão na linha de frente cuidando da população. Por vocês, nós da Frutas Braúna estaremos aqui trabalhando pelo nosso povo.